É, realmente, quando eu falei do clube atletinheiro, que me toca muito, eu sou apresentando doença, todo mundo sabe isso, mas eu falei, ninguém bate no meu pai, ninguém bate na minha mãe, ninguém bate nos meus filhos, então ninguém vai bater no galo. Eu tenho emocionado, infelizmente, eu sou felizmente, e eu sei o que estava de dentro pra fora, o amor que eu tenho pelo clube atletinheiro. E você sabe que aqui, principalmente hoje, tem atleticano fora de sério, você pode ter certeza que a caminhada é o que vai, o que vai. É, realmente, a gente quando fala em futebol mineiro, a gente tem que, tem que ter cedo mineiro, Atlético, América, Cruzeiro e provavelmente o futebol mineiro no geral. Aí a gente tem que valorizar. E realmente o futebol mineiro está passando uma fase difícil e desacreditado, principalmente pela empresa do Rio de São Paulo. E é a hora de reação. E reação já. É isso aí. Parabéns a todos.